DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Menino é mulher, ela me deixa na ponta do pé Novinha na pista, na cama, é uma mulher Pesta cheia, botada, várias meninas, open bar Filoteiro não vacila, põe as danadas pra sentar Senta aqui, senta, devagar A batida é envolvente, vai, tô rebolado, é atraente Mexe com seu corpo, mexe, mexe Confundiu a minha mente, no boom, na caixa Fumaça, balanço da rapa Chandon, duas taças, um brinde pra nós Um brinde pra rapa Menino é mulher, ela me deixa na ponta do pé Novinha na pista, na cama, é uma mulher Pesta cheia, botada, várias meninas, open bar Filoteiro não vacila, põe as danadas pra sentar Senta aqui, senta, devagar A batida é envolvente, vai, tô rebolado, é atraente Mexe com seu corpo, mexe, mexe Confundiu a minha mente, no boom, na caixa Fumaça, balanço da rapa Chandon, duas taças, um brinde pra nós Um brinde pra rapa Uh, 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 uh